Oi meus amores tudo bem com vocês gente o vídeo de hoje é mais um vídeo de rotina de encomenda aqui no ateliê tá bom meus amores então bora para o vídeo vocês viram que agora né temos transição de vídeo é tá na modinha todo mundo tá usando tá na modinha todo mundo tá usando né mas eu gostei e tô usando também quero agradecer muito a minha amiga uenia é ela que me deu né esse efeito aí essa transição de vídeo muito obrigada amiga inclusive quem não souber de quem eu tô falando vou deixar o vídeo dela o canal dela né o link na descrição do vídeo para vocês irem lá conhecer tá bom meus amores ó então vamos começar aqui ó eu vou fazer hoje eu vou fazer bala vocês lembram que o último vídeo de rotina de encomenda eu fiz essa tagzinha aqui é aquelas tagzinhas né que você coloca uma balinha aqui no meio vocês lembram né eu fiz no último vídeo e falei para vocês que a moça ia me pedir as balas depois né então hoje chegou o dia eu vou fazer as balas hoje aquele dia eu fiz as tags e hoje eu vou fazer as balas aí eu já deixei pronto gente a arte da bala dela aqui tá vendo a inclusive eu quero divulgar ela para vocês ela é aqui de Franca tá um amor de pessoa Gabi um beijo Gabi ela é aqui de Franca e ela faz gente bordados ela faz bordados em máscaras bordados em toalhinhas né em geral ela faz também trabalhos em feltro e bonequinhos né de feltro e fica a coisa mais linda gente vou deixar passar algumas fotos aí para vocês de tudo que ela faz das máscaras dos bordados em toalhinhas para bebê fica coisa mais linda os feltro gente simplesmente perfeito tá então vou deixar aí e vou deixar passar o contato dela aí também tá para quem quiser seguir ela lá no Instagram ou quiser chamar ela no WhatsApp para fazer um orçamento tá bom gente ó super indico para vocês o trabalho dela trabalho incrível gente ó então vamos lá aí ela me pediu né vou fazer 50 de bala aí eu já tinha feito esse modelinho aqui ó para ela aí que que ela quer vão ser sem balas tá aí vão ser 50 no azul e eu vou fazer 50 no rosa então eu vou fazer aqui ó eu vou duplicar aqui dupliquei não repara gente que meu computador tá mais lento do que eu vou desagrupar tudo isso daqui aí deixa eu falar para vocês vocês viram que eu gravei né para quem não viu e tava me pedindo muito eu gravei o vídeo de como fazer bala tá gente gravei três vídeos ficou bem longo mas vale muito a pena não é que tem muita dica legal lá para vocês tá então ó só desagrupei agora eu vou pegar um tomzinho de rosa que já tenha deixa eu ver que já tem aqui na logo dela tá na logo não na tag acho que esse rosinha que tá bom eu não sei se esses outros rosas são mais claro ela que é um rosinha mais claro é acho que esse daqui ó aí eu só clico aqui agora clico na canetinha aqui em cima clico aqui e pronto ó vai ficar assim ó desculpe a imagem né gente mas eu tô gravando com uma mão só tô tremendo né e gravando com uma mão só e gravando a tela do computador né que não é muito bom não é muito bom então bora agrupar tudo olha que lerdeza gente computador dois mil anos depois pronto agrupei prontinho ó aí agora eu só vou colocar para imprimir tá já separei o papel aqui ela quer fazer a gente no mesmo papel que eu fiz as tags tá para poder combinar que é o papel offset ó então eu vou fazer aqui inclusive vocês lembram que eu tinha feito pedido né de papel baldinho tinha feito alguns pedidos que eu tava esperando chegar né e graças a Deus gente chegou daqui a pouco eu mostro para vocês tá mas a encomenda dela eu vou fazer no offset porque é para combinar com a tagzinha porque a tagzinha dela eu fiz no offset também tá bom então vou fazer 50 balas no rosa e 50 balas no azul aí eu vou colocar para imprimir agora no papel offset aqui gente ó já coloquei no saquinho tá prontinho olha que lindo que ficou o rosa e o azul ó ficou muito muito lindo gente ficou muito fofo né e é no papel offset tá no papel offset ó uma gracinha todas aqui aí já coloquei aqui no saquinho e tá prontinho aí depois eu vou mostrar para vocês gente as coisas que eu comprei tá é os baldinhos comprei bala também os papéis vou falar o site tudo mais já vou mostrar para vocês gente deixa eu mostrar para vocês as minhas comprinhas né que eu fiz na shopi e no mercado livre é vou começar pelas compras da shopi que são os baldinhos e esses papéis aqui já mostro para vocês ó os baldinhos eu comprei nessa nessa essa marca essa loja sei lá essa caixa que vem nessa caixa aqui tá ó comprei aqui na shopi vendo e os baldinhos gente eu comprei poucos porque tava sem dinheiro mas precisava comprar né então eu comprei só alguns e nessa loja que eu comprei gente com esse vendedor eu achei um preço muito bom ele saiu por 2 e pouquinho e o frete grátis e eu poderia comprar a unidade é porque no mercado livre os vendedor que eu comprava eu tinha que comprar só de era de 20 em 20 ou 30 em 30 kit com 40 kit com 50 baldinho e como eu tava sem dinheiro eu queria comprar só alguns e na shopi eu encontrei a gente comprar por unidade aí você compra quantos baldinhos você quiser e saiu a 2 e pouquinho com frete grátis tá eu vou ver se eu consigo deixar todos os links na descrição do vídeo de todos os vendedores tá aí eu deixo escrito tudo certinho para vocês aí deixa eu mostrar para vocês os baldinhos que eu comprei ó comprei 6 branco 6 baldinho branco é tudo de um litro e meio tá que são os baldinhos que eu uso para as balas 6 preto comprei 3 rosa bebê ó queria ter comprado mais né gente mas tudo bem comprei 2 vermelho porque aqui tem um então comprei só 2 e comprei 3 rosa pink gente ele é um rosa mais escuro do que tá aparecendo aí para vocês mas é um rosa muito bonito porque os outros vendedor que eu comprei no mercado livre já comprei de 2 vendedor diferente e o rosa pink ele é sempre um rosa meio florescente e nunca que me agradou né o rosa que eu comprava ele era meio florescente e esse aqui não gente deixa eu ver ó ele é mais ou menos dessa cor tá vendo é um rosa fechado um rosa pink fechado é bem bonito eu gostei bastante dessa cor desse tom de rosa então eu comprei e fica de dica aí para vocês tá é se vocês comprarem baldinho de de vendedor diferente a cor vai dar diferença tá tipo pink vermelho essas cores sempre dá diferença de cor de vendedor para vendedor e esse rosa que eu gostei bastante do tom de rosa desse vendedor então comprei 3 rosa pink 3 rosa claro 2 vermelho 6 preto e 6 brancos mas Deus quiser mais para frente eu compro mais mas eu comprei só esses aqui comprei gente de papel eu achei a lavouro papéis na shopee ó aqui tá shopee aí eu aqui ó lavouro papéis eu achei e achei por um preço muito bom lá na shopee é a lavouro né e comprei mas gente não aconselho vocês que trabalham com papelaria essas coisas assim comprar papel na shopee porque que demora chegar não é que demora né essas coisas que demoraram acho que duas semanas para chegar e para gente que trabalha né com esse tipo de material precisa que chegue rápido né a gente precisa de coisas rápidas então apesar do frete ser grátis na shopee o preço ser melhor não compensa comprar porque demora chegar então papel é uma coisa que eu não compro na shopee mais a não ser que eu tenha bastante papel em casa e eu quero comprar mais uns para fazer estoque aí sim compensa comprar na shopee se você já tiver papel em casa agora se você tiver precisando de papel rápido gente não compensa comprar na shopee porque demora chegar que foi o meu caso eu fiquei parada porque eu tava esperando esses bendito papel chegar os meus baldinhos chegar né e eu acabei de ver que eu comprei pouco papel ainda né comprei pouco mas tudo bem mas papel mesmo eu acho que vou comprar só no mercado livre que chega muito rápido dois três dias papel tá aqui vou deixar o preço passar nem pra vocês que eu não me recordo né o preço de nada mas eu vou deixar o preço passar nem pra vocês vou deixar o link na descrição do vídeo pra quem quiser esse papel aqui gente é o papel fotográfico 230 gramas eu comprei 50 unidades só tá só comprar um pouquinho de material um pouquinho de cada só pra mim não ficar sem aí como essas coisas aqui tava demorando chegar da shopee que eu fiz comprei papel adesivo que aí depois meu papel adesivo acabou né também aí foi acabando tudo né foi acabando tudo aí eu comprei esses papel adesivo aqui ó no mercado livre aí eu comprei no mercado livre do vendedor que eu sempre compro aí chegou em dois três dias chegou aqui pra mim mas essa encomenda aqui ó foi no mercado livre tá chegou bem rápido e é do vendedor que eu sempre compro o papel esse aqui é o papel fotográfico adesivo 135 gramas eu comprei sem folhas tá então foram isso que eu comprei na internet e aqui eu comprei bala aqui em franca isso aqui foi aqui em franca mesmo tá tem seis pacote de bala aqui tá tudo aqui ó e eu paguei gente ó 6 e 75 em cada pacote tá comprei seis pacote de bala então é isso gente essa foram minhas compras agora eu vou começar a fazer o topo do bolo é eu tenho nem falei pra vocês né eu tenho que fazer um topo de bolo da branca de neve é da priminha do do meu marido ó a valentina todo mês a mãe dela faz os topo de bolo comigo e agora é do oitavo mês dela já montei aqui olha que gracinha essa casinha gente e pra quem sempre me pergunta todas essas imagens gente eu acho tudo no google tá é tudo no nosso amigo google ó aí eu monto tá vendo aí com essa casinha aqui eu já achei com alguns bichinhos aí eu coloquei só alguns passarinhos tá vendo na árvore eu achei só árvore aí eu coloquei as maçãs o passarinho aí o nome aqui de cima ó coloquei o passarinho e uma maçã tá vendo oito meses aí eu montei aqui ela acabou de aprovar o topo de bolo ela gostou bastante então agora eu vou abrir o meu pacote de papel 230 gramas pra mim poder começar a fazer esse topo eu vou imprimir depois eu volto pra mostrar pra vocês prontinho ó já imprimi aí deu duas folha olha que lindo que ficou gente ficou muito lindo aí o nome aqui ó tinha um passarinho aqui vocês lembram né e a maçãzinha aqui ó aí eu vou colar em 3d com fita banana tá casinha ficou assim ó ficou muito muito lindo aí aqui tá os outros a árvore e os anões e a maçã então daqui a pouco eu vou começar a cortar né daqui a pouco não agora né vou começar a cortar para poder começar a montar esse topo então bora acabei ó já cortei tudo gente ó e para quem me pergunta eu corto tudo 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 na mão tá gente ó corto tudo na mão aí deixa essas bordinhas aqui essas bordinhas eu corto no olho tá eu não deixo aquela beiradinha geralmente eu não deixo eu corto no olho mesmo sabe aquela bordinha aquela linha pra você seguir geralmente eu não deixo aquela bordinha é muito difícil às vezes um desenho que às vezes é muito difícil para mim poder seguir mas como é personagem assim ó é mais fácil de estar recortando então eu corto no olho ó aí aqui tá o oito aqui a branca de neve a maçã que vai na frente do bolo a casinha olha que gracinha aqui o nome aí o passarinho vou colar aqui ó com fita banana e a maçãzinha vou colar no final também e a árvore ó aí já separei aqui a minha fita banana que não é uma fita banana né é EVA eu que fiz essa fita banana aqui é EVA e fita dupla face se vocês quiserem aqui no canal tem vídeo de como fazer tá bom é na parte de cima do topo de bolo com o nome eu vou colocar esse esse canudinho aqui ó esse canudinho acrílico sabe eu uso esse daqui que ele é próprio para pirulito mas eu uso para fazer topo de bolo e vou usar também essas espátulas vinhas assim ó vendo para poder colar os apliques menores já deixei a minha cola quente esquentando ali a hora que ela esquentar eu vou começar a montar tudo e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu colei, ó, com fita banana Né? Só pra ficar em 3D Aqui o passarinho e a maçã Também, tá? Ó, aí os outros estão aqui Oito meses Aí esse aqui é o que vai na parte da Frente do bolo, ó, tá vendo? É só enfiar assim no bolo Aí os outros estão aqui Olha que gracinha, gente, eu tô apaixonada Nessa casinha Olha que coisa mais linda Tô apaixonada, esse tema é maravilhoso, né, gente? Pra quem tem menina Eu acho que todo mundo que tem menina Tem que fazer esse tema Eu acho muito, muito lindo, olha Então tá pronto o topo de bolo Agora eu vou pegar o saquinho ali, né? Vou embalar E já mostro pra vocês como que vai ficar Gente, eu vou mostrar pra vocês Como que eu embalo meus topos de bolo, tá? Fica de dica aí pra quem trabalha nessa área, né? E precisa de uma dica boa Como que eu faço? Ó, primeiramente O saquinho que eu uso Pra embalar os meus topos de bolo É os saquinhos que vem Os papéis que eu compro, tá? Então eu reaproveito aqueles saquinhos que vem, né? É, os papéis E reaproveito e eu guardo todos os papéis, ó Tá vendo? Todos os saquinhos, né? Guardo todos os saquinhos dos papéis que eu compro Aí, vem com esse adesivinho aqui Ele é muito ruim de arrancar esse daqui, gente Então pra não dar trabalho de arrancar O que que eu faço? Pego o meu adesivinho Que eu já mostrei pra vocês várias vezes E cola aqui em cima Ele dá o tamanho certinho, tá? Ó, cola aqui em cima Tá vendo? E pronto Vou deixar o saquinho aqui do lado Aí, pra mim não colocar o topo de bolo solto dentro do saquinho Eu pego uma folha branca Só pra ficar mais bonitinho É um offset esse daqui, tá? Mais durinho Só pra ficar firmizinho o seu topo de bolo Fica mais fácil pra vocês carregarem o topo de bolo, né? Aí, primeira parte Essa parte aqui, né? Com o nome, geralmente Quando é só um palitinho aqui O que que eu faço? Eu pego o estilete Faço dois cortes aqui E passo o canudo por dentro Igual eu já mostrei várias vezes pra vocês Esse daqui, como é dois Ó, é dois canudinho O que que eu vou fazer? Vou só centralizar ele aqui Deixar rentinho aqui embaixo Ó, tá vendo? Deixar rentinho aqui embaixo Centralizo ele aqui E vou colocar um durex aqui Só pra segurar ele Tá? Pra ele não ficar dançando na hora de transportar Ó, coloco um do lado E outro do outro lado Ó, aí fica bem firme Tá vendo? Prontinho Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou colocar no saquinho esses aqui, ó Esses menor Eu vou pegar esse saquinho meu aqui Da Regina O tamanho dele É onze por dezenove e meio Ó, onze por dezenove e meio Saquinho aqui Vou pegar pra colocar Os apliques menor Tá? Então, vou pegar aqui E ele é compridinho Então, ele dá pra Pros apliques maior Aí eu vou arrumando assim, ó Arruma aqui E vou colocar dentro do saquinho Os apliques maior Tá vendo? Coloquei aqui Aí vocês podem, tanto Colocar o durex, né Ou colocar o adesivinho Com a sua logo Pra poder fechar o saquinho Dos apliques menor Deixa eu ver se esse aqui Cabe também Esqueci desse aqui Acho que ele cabe aqui No cantinho, ó Ó lá Cobre Aí é só você fechar aqui Ó Fica mais organizado E mais bonitinho, ó Tá vendo? Tira o ar E pronto Os apliques pequenininhos Também tá pronto Vou deixando tudo aqui do lado Esse maior aqui Como ele é maior Eu vou deixar ele solto Aqui junto com A parte de cima, ó Tá vendo? Se você quiser pode até Colocar um durexinho aqui Vou colocar só um pedacinho Só pra segurar aqui Um pouquinho Pronto, ó Coloquei só um Só pra segurar E não ficar dançando Vou colocar esse daqui Aqui Tá vendo? Esse daqui você pode Colocar num saquinho É... É... E mandar a parte Eu gosto de mandar ele num saquinho E mandar ele a parte Vou pegar outro saquinho aqui Pra colocar ele separado Pra poder não estragar, né? Então eu vou pegar E colocar ele aqui Tá vendo? Aí você manda a parte Dentro da sacolinha Agora é só Colocar dentro do saquinho Gente, ó Mas vocês estão vendo Que o meu topo de bolo Ele tá sobrando aqui, ó Tá vendo? Que tá passando Do papel E o meu saquinho É o tamanho da folha certinho Da folha A4 Mas aqui tá passando um pouco Então o que que eu faço? Eu vou tirar Essa parte aqui E deixar aqui em cima aberto Então aí ele pode ficar Sobrando pra cima Só vou cortar Aqui Pronto, ó Aí deixa aqui aberto Que aí ele vai ficar passando Aí não tem problema Deixa eu tirar esse daqui Aí eu vou colocar Essa parte aqui primeiro, ó Ó Tá vendo? Ficou pouca coisa Passando, ó Tá vendo aqui? Ficou só o passarinho passando Aí coloquei essa parte Aí você vem com o saquinho de aplique Coloca aqui dentro Ó E esse aqui eu mando a parte Separado, ó E ficou assim Agora eu vou virar a câmera E mostrar pra vocês Aqui, gente Aí ficou assim Aí eu vou mandar esse daqui A parte, né Coloquei ele aqui sozinho No saquinho E o topo de bolo Ficou assim, ó Tá vendo? E todos os apliques Aqui no saquinho Separadinho E tá prontinho Pra entregar Pro cliente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau